Manchete, bola para a entrada de rede, Camila Mesquita está em quadra, bola para a Thaísa, na raça, na raiva, na pancada, uou, que bolão da Thaísa! O ataque da Camila Mesquita, olha só como ela vem na raiva, Marco, olha só como ela vem na raiva, Marco. Pois é, passa por ela mesmo uma hipotética reação do Minas. Bola para a Thaísa, na raça, na raiva, olha só como ela vem na raiva, Marco.